Então, os padrões visuais são isso aqui, pessoal. Se você nunca viu, bem-vindo padrão você, você padrão, tá? Que é essa possibilidade onde eu posso criar o que se repete, onde eu vou usar de fundo, tá? Sabe a textura de parede de casa? Aqui no meu caso é tudo preto, mas, enfim, são aquelas texturas que você cria um padrão visual nisso aí. Primeiramente, se você não conhece aqui o arroba dicasvisuais no Instagram, te convido a seguir aqui, dicasvisuais no Instagram, onde tem aqui diversas videoaulas, imagens, enfim, de fato, dicasvisuais aí para você, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender é que pattern, padrões, é em inglês, tá bom? Então, padrões, né? São padrões visuais e que acabam repetindo um ou outro. Inclusive, tem algum vídeo aqui no meu canal do YouTube, se você pesquisar aqui em cima, no Diego Rangel Canva, vai aparecer logo o canal aí. E aqui embaixo, né, tem o curso online em criatividade digital, tem diversas videoaulas, mas aqui, ó, nessas duas últimas, eu acho que vale a pena você dar uma olhada, né? Como pesquisar modelos de imagem também, como achar imagens, vetores, ícones, gifs, padrões visuais aí, para você entender um pouco mais sobre o que é esse padrão, né? Esse pattern, beleza? Beleza, ok. Vamos lá. No Google, se você colocar aqui, create pattern online, Então, Diego, por que muitas coisas você pesquisa em inglês? Porque em inglês, pessoal, é a língua universal e que existem maior quantidade de banco de dados sobre aquilo que a gente quer pesquisar, tá? Se você quiser pesquisar de fato, né, tem um outro vídeo aqui no meu canal que é como pesquisar esses modelos, que de fato fala essa dica. Então, eu recomendo que você, se quiser fazer imagens bacanas, poderosas, que sejam interessantes, eu te incentivo a você fazer pesquisas em inglês. E o que isso aqui significa, né? Criar padrões online. Então, tem diversos sistemas online de criação de padrões, tá? Eu vou usar esse Pattern Ninja aqui, tá? Pattern Ninja, mas tem outros divertos aqui. Então, se você estiver assistindo esse vídeo que o Pattern Ninja saiu do ar, porque, sei lá, ele é gratuito e tem pessoas do outro lado trabalhando nessa ferramenta, por algum motivo as pessoas podem desistir dela e não está mais disponível. Então, tem outros aqui que não necessariamente vão ser da mesma forma que eles fazem, mas que faz exatamente a mesma coisa que são os padrões visuais. Beleza? Bom, então, clicando aqui no Pattern Ninja, eu estou com ele aberto aqui, ele vai te mostrar aqui diretamente, tá? E aqui embaixo tem... você pode clicar nesse botão Skip Tutorial, que, de fato, agora eu vou te mostrar o que é esse tutorial, tá? Se eu clicar aqui, por exemplo, nesse pêssego aqui, e eu posso movimentar o pêssego e automaticamente ele já movimenta o outro, eu posso reduzir aqui o tamanho dele, rotacionar ele aqui, pegar esse outro pêssego mais aberto aqui e aumentar ele. Então, eu já transformei completamente aqui na nossa visão, né? Isso aqui é um entendimento de gestalt novamente. Acho que é hoje. Esse aqui é o vídeo com mais referência visual ao que eu estou tratando no YouTube, né? Tem alguma aula dessa aqui, ó? Dicas para seus projetos visuais. Acho que é isso aqui, onde eu falo sobre a gestalt da uniformidade, né? Que o padrão visual é essa questão da uniformidade aqui, tá? Que causa esse efeito na nossa cabeça. Beleza, mas eu posso criar o meu padrão aqui no Pattern Ninja, tá? Então, aqui em cima tem a opção de criar um novo. Quando eu clicar aqui, ele está pedindo se eu quero salvar isso aqui. Eu digo que não. Então, vai criar um novo aqui já com fundo transparente. A primeira coisa que eu tenho que fazer é definir uma cor, tá? Se você já assistiu, então, outros vídeos aí, tanto que eu tenho postado no YouTube, quanto aqui do Dicas Visuais e tal, a gente consegue, então, ver aqui embaixo o códigozinho das cores, né? Hashtag das cores e ainda mexer um pouco na opacidade. Por exemplo, eu quero botar 20% desse vermelho aqui. E aí, ele, então, vai pegar 20% e vai botar como se fosse fundo transparente. Mas, nesse caso, aqui eu vou botar 100% e vou botar aqui, por exemplo, sei lá, algum rosinha aqui, bem escuro aqui pra cá. Beleza? E aqui, agora depois eu tenho a opção de elementos aqui do lado, que ele já tem aqui alguns elementos visuais, como, por exemplo, de Natal. Se eu rolar mais pra baixo, eu tenho mais de Natal, tem flores, tem frutas e vegetais, tem alguns, enfim, tem alguns modelos já aqui. Mas, aqui em cima tem o botão Upload Image, que ele não funciona com imagens JPEG ou PNG que a gente tem no nosso computador. É imagens com formato SVG, que são em formatos de internet e é um pouco mais complicado eu explicar isso aqui agora. Mas, só disso aqui você já consegue criar alguma coisa, porque, de novo, o foco é o fundo... O foco não é o fundo da sua imagem, o padrão é só um fundo decorativo, o que tem que ser proposto na sua imagem é o texto, é a venda do seu produto, do seu serviço, é a comunicação que você quer fazer, tá? Então, não se apegue ao fundo. Claro que você vai trabalhar um pouquinho nele, mas ele é só o fundo da imagem. As pessoas muitas vezes não percebem o fundo, tá? Então, vamos supor que eu quisesse criar alguma coisa aqui do dia dos namorados, por exemplo. Vou descer aqui, vou clicar nesse coração e, automaticamente, o coração já é colocado ali. Quando eu clico aqui, então, no coração, eu posso clicar nisso aqui e reduzir para dentro, colocando mais para a esquerda e se aumentar para a direita, eu aumento ele. Vou colocar um pouco mais aqui, aqui, beleza? E depois, vamos supor que, sei lá, se eu fosse uma doceria, tá? Deixa eu pegar aqui um, sei lá, esse aqui, esse sundae aqui, esse sorvete. Cliquei nele, vou pegar aqui e vou diminuir de novo e vou botar para cá. Vou botar para cá. Pronto, acabei de criar um padrão visual aqui, super chamativo. O mais interessante é que se eu deixar o mesmo tamanho do coração, na altura, até que fica ok. Mas se eu reduzir também, também fica ok, porque o foco, então, vai ser mais no coração que está maior e nas laterais aqui tem esse sundae aqui, tá? Uma coisa que a gente pode fazer é clicar aqui nessa parte de ajustes aqui, ó. E ele vai me dar, deixa eu clicar fora aqui, ele vai me dar essa opção aqui, show bounds, que então vai mostrar onde que está o centro daqui do padrão, né? Porque é um padrão nada mais é do que a repetição desses quadradinhos aqui diversas vezes. E show grid também, tá? A grade aqui eu não preciso, acho que eu vou botar só o bounds aqui, onde eu vou movimentar o coração então para cá, para o centro, e vou colocar o sorvetinho para cá, tá? Então o coração está aqui no centro e esse aqui está aqui, beleza? Vou clicar aqui de novo em elementos, vou tentar pegar alguma outra coisa de doce aqui. Vamos lá, já peguei um sorvete, será que tem alguma outra coisa aqui? Tem, sei lá, um bolo, tá? Vou botar um bolo aqui, um bolo de aniversário, mas ok, tudo bem, não tem problema. Vou reduzir ele aqui e vou botar ele aqui para cá, só que aí vai ficar em cima do sorvete. Quando eu pego o sorvete, eu boto um pouco mais para cá, tá? E com isso então eu vou criando meu padrão visual, posso botar para cima, posso botar para baixo, então você que decide aí, tá? Posso botar ao contrário disso aqui, por exemplo, tá bom? Então o mais importante é você ter esse padrão visual. Então você pode clicar aqui no ajustar e desligar aqui, agora sim tem essa questão aqui. E ainda tem essa opção de camadas aqui, onde tem aqui o bolo, o sorvete, o coração. Eu posso deletar aqui diretamente ou então clicar aqui para duplicar, criou um novo coração. Eu vou reduzir ainda mais o coração e vou colocar um pouquinho aqui para cima e vou, ó, tentar girar ele um pouquinho aqui, tá? Girar ele um pouquinho. Pronto, acabei de criar aqui meu padrão. Quero baixar ele, quero usar lá no Canva, quero usar no PowerPoint, quero usar em qualquer programa de edição de imagem, tá? Se eu já clicar aqui no botão de salvar, ele vai me dar a opção de salvar em PNG e download aqui. Quando eu salvar no meu computador e abrir o arquivo, olha o que vai aparecer. Ele vai aparecer apenas um quadradinho para depois eu fazer repetição. E no Canva, no PowerPoint e tal, depois isso é muito difícil de se fazer isso, o PowerPoint é até mais fácil do que no Canva. Mas eu vou te dar uma dica básica aqui para você salvar então esse fundo aqui. Você fecha aqui, clica aqui para fechar e deixar o seu design todo aqui. Vem aqui no Chrome, clica aqui para deixar com o fundo transparente, com o fundo tela cheia. E aí você tira um print da tela nisso aqui, tá? Diálogo, você tira print da tela aqui, queridão, ó, Google, como tirar print no Mac, no PC, no Windows, tá? Você aprende como tirar print e salva essa imagem. O que eu vou fazer aqui agora no Mac, então, Command Shift 3, vou, ó, deixa eu botar aqui, Command Shift 3. E pronto, salvou aqui, está aqui embaixo, posso clicar aqui para ver. Vou dar um OK aqui e pronto, já salvou lá no meu, no meu, no meu desktop, tá? Aqui então no Canva, eu entro aqui no Canva, tá? Já estou com o login aqui criado e clico aqui em dimensões personalizadas. Vou então pegar aqui o tamanho da minha imagem, por exemplo. Quero postar uma imagem quadrada lá no meu, no meu Instagram, tá? Pronto, criei aqui, clico aqui em Upload, tá? Clico aqui em cima, faço o Upload. E aqui, ó, já tem aqui o meu print de tela salvo aqui com o meu fundo. Então, cliquei aqui em Abrir. Faço aqui o upload da imagem. Clico e arrasto a imagem para cá, ó. Está aqui a imagem de fundo. Ah, Diego, mas está aqui, ó, está com o print aqui do Chrome. O que eu faço? Eu clico duas vezes, clico aqui, ó, arrasto para cima. E reposiciono a imagem do jeito que eu quiser, com o padrão que eu quiser. Beleza? Então, assim, eu crio aí o meu padrão de imagem. Se eu quiser dar um pouco mais de opacidade na imagem, eu posso clicar nela aqui. Clicar aqui em Transparência e reduzir um pouco a transparência. E colocar o fundo aqui, por exemplo, com uma cor sólida de preto, por exemplo. E aí, eu tenho que fazer o procedimento aqui da imagem. Só para você ver que quando eu aplico aqui, ó, pronto, e dou uma transparência com o fundo preto, ele vai pegar, então, uma cor preta lá de fundo. E aqui, sim, eu já posso começar a colocar os meus textos, começar a já colocar aquilo que eu bem entender aqui no Canva. Beleza? Bom, então é isso que a gente tem aqui na parte de criação de padrão. Espero que você tenha gostado e que você consiga fazer aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!